olá galerinha hoje está aqui junto com o meu pai branquinho pessoal não sei o que está acontecendo hoje eu tô branco cara eu uso terno gravata a gente não liga para o meu pai que está branco gente pede que ele está mesmo na hora que ele é aí vem cá sara ah quero fazer pessoal já vai deixando um like nesse vídeo se inscreve no canal e hoje vamos brincar na torre dos youtubers vamos descobrir os youtubers né pai é bora então roda a vinheta vai roda a vinheta opa você gravou olha tem uma pessoa aqui sara oi sara amo seu canal que fofa então vamos lá pirulito vamos desesperar é mulher vamos descobrir tem uma amiguinha aqui que se chama cadê ela está aqui comigo sim ela gosta ela está contigo é sim o nome dela é natasha panda oi natasha seu fã natasha eu vi a música dela o vídeo dela de na música dela muito mais 700 mil inscritos foi lindo gente eu amei muito depois vocês entram aí no vídeo ficou lindo eu acho que vocês já devem ter visto né gente eu gosto muito dos canais de games eu tomei atista julia maniguel depois ele vai passar aqui né é o que eu gosto vou dizer qual os de games né roblox eu gosto mais a primeira é a vitória maniguel eu gosto muito da vitória maniguel eu gosto muito da vitória maniguel e natasha panda são as três e a eu gosto muito da vitória maniguel e eu gosto muito da vitória maniguel e também tem uma menina que eu sou muita fã dela qual eu não sei o nome dela só que eu sei que ela eu gosto muito de assistir pois eu gosto dessas três então eu tô doido pra eu só tô até agora só via natasha porque eu não consigo passar do eu também tô na tarde você já passou mulher é porque eu caí vou lá oi tudo bem não tem não tem não tem uma vantagem aqui para conseguir não não pai é igualzinho aquele do parco nem parece igual oi pai branco tá combinando você tá combinando com esse parco aí branco eu tô branquelo pessoal ah você tá aí oi oi não cara eu caí velho não será possível é impossível chegar no final ai que saco eu passei desse parco de boa ai né meu pai branco ai eu caí né papai branco Pois é. Papai branco. Gente, será que é possível que a gente só vai ver a Natasha Panda? Natasha Panda. Cuidado, pai. Cuidado, pai. Por favor, ganha aí por nós, pela família Araújo. Não, pai. Família Araújo. Ô, ô, ô. Eu vou pedir uma coisa aqui. Quem criou esse parkour, coloca a Sarah, por favor. Ai, mamãe. Ai, já vimos esse, né, pai? É, porque... Coloca a Sarah. Ah, não, não. Gente, eu sei que a gente é um canal... Eu peguei o Jack Punt. ...que tá crescendo, mas, pessoal, por favor, coloca a gente. Gente, eu já vi nesse canal e não vai botar gente. Coloca a Regina Uni também, que eu amo o canal dela. Eu também amo. Eu também amo também. Gente, o canal da Regina é muito legal. Já vai dando o seu like na canal da Regina. Regina é nossa parceira aqui, ó. É. Gente, eu só vou morrer aqui porque... Menina, para de subir em cima de mim. Porque ela tem uma... Ah, eu não vou conseguir, pai. Porque ela gosta de você. É muito difícil. Não é tão difícil, não. Eu só vou morrer aqui porque eu tô lá na rosa. Não morre não, Pirulitão. É por... Eu vou morrer porque eu tô lá na rosa, pai. Lá em cima da rosa, entendeu? Uou, uou, uou. Aqui não pode encostar, não, né? E aí, 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 é... Oh, oh, oh. Sabe que a minha diretora lá na escola século, ela cantou essa música? É sério? E é, Pirulita? Aham. Vai, menininha, você consegue. E aí, pai? Tu começou do começo, foi... Não acredito. É, meu pai. Não, eu caí. Por isso que eu tô assim. Cheguei na Aninha Girl e na Belinha Girls e tá horrível. Não, não, gente. Pelo visto, eu não vou conseguir ver nenhum YouTube, porque eu não sou muito bom nesse parkour difícil. Eu quero ver a Vitória. Não! Que saco! 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 Eu que eu sou saco! Pessoal, eu morri. Desculpa aí o grito, hein, galera. Não morre, Pirulita. Era pra ter check point. Só que, depois de uma hora que eu morro, eu cheguei aqui. Passou! Ah, é, Pirulitão. Peraí, peraí. Poxa, tu passou ou voltou? Eu morri. Ai, eu não quero cair. Era pra ter check point, cara. Ah, não, carinho. Carinho. Ah, tu morre. Você tá com muito diferente, hein? É, é muito difícil, hein? É difícil. É só do... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, você vem aqui, hein? Vem aqui que eu vou pôr! Olha, tem uma pessoa falando. Eu amo ela. É o melhor YouTube. Obrigada! Gente, eu tô chorando aqui de... Eu tô chorando aqui. Meia oito. Eu tô chorando de felicidade. Que fofa! Eu assisto. Obrigado! Tem gente que assiste o canal da gente. Só que a gente não vai aparecer aqui. Oi? Ô, Natasha, ajuda nós. Ajuda nós. Ajuda nós. Ah, não, gente. Eu nunca... Ah, não! Pessoal, olha. Todas as torres que a gente vai, a gente não consegue. Oi, pai branco. Oi, pai. A gente não consegue, galera. O que que é isso, hein? Opa, por que você tá branco? O que que é isso, hein? A pele do meu pai é branca. Eu não quero nem saber o que eu tô branco. Só faltou o cabelo... Só faltou o cabelo branco. Entendeu? Entendeu o que é isso? O meu bloco está bugado. Gente! Assista... Ó, gente. Assista o canal, né? Adote-me! Porque a gente viu coisas novas, né, pai? Pois é, pessoal. Lembrando que se vocês deixarem muito like no vídeo... É... Vamos postar... Postar... O quê? Opa, consegui aqui em cima. Vamos postar... Adote-me! Sabe o que vamos postar, pessoal? O quê? Abrindo os ovos australianos. Também a gente comprou os outros ovos, né? E vamos mostrar também lugares misteriosos no Adote-me. Pra vocês aprenderem. Ah, pai! Isso! Júnior Maribu! Júnior Maribu! Júnior Maribu! Como é a música da Júnior Mariguel? I have been tonight over! Então é o text Maribuac e a mãe da Júnior Mariguel. O dia que eu jogar com a Júnior Mariguel, eu vou dar tanto pulo em cima... Não, morri! Você é Júnior Mariguel! Júnior Mariguel! Júnior Maribuac! Não! Ah, já sei. O que foi, pai? Ah, pessoal... Uou! Eu tô morrendo direto. Eu não consigo nem... Eu tô na Júnior Mariguel, pai. Parabéns... Cuidado, pirulito. Cuidado, pirulito. O que foi, meu irmão? Qual será o próximo, youtuber? Tô com medo! Gente, é a minha primeira vez chegar no final. Que eu tô doida pra chegar no final e eu sou muito curiosa e eu já vou passando e não vou superar meu pai, não? Pode ir, pai. Não me supera aqui. Do jeito que eu tô bem, daqui pra amanhã eu chego no final. Mentira que eu cheguei aqui. Mentira. É, pai, você chegou finalmente... Finalmente. Ah, desculpa a ele. Olha, pai, que eu achei! É quem também disse? Quem é essa aqui? Smart Fetina. Ah! Não conheço essa ainda. Eu vou assistir o canal dela, porque... Mentira! O quê? Júria Mariguel? Hi, hi, hate it tonight, ho! Pois é, pessoal. Olha, quando a gente tá lá em cima, a gente cai e volta tudo de novo. É um saco, né? Ô, pai, não tem uma pessoa igual a você? Tem uma pessoa me imitando, me imitando. Então, vamos tentar mais umas vezes aqui pra ver se a gente consegue. Gente, é a última vez que eu vou tentar. Porque eles já estão cansados. A Sara já tá cansada também, pessoal. Eu tô brava que é verdade. Pessoal, comenta aqui. Como é que vocês ficam quando não conseguem passar de uma fase? Eu fico super chateado. E eu fico uma fera. Eu também. Dá vontade de pegar a pessoa que criou. Esse negócio é assim. Cara! Melhora isso pra nós. Deixa eu ir feito pra gente passar já logo. Ah, eu fui lá pra cima, hein? Gente, essa... Eu tomo uma... Ai, me tira! Ui! É, me tira! Ai, pai, vamos... Não, 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 não. Ai, gente. Pois é, pessoal. Tô onde... Ó, tá vendo essa escadinha aqui? Ó, o ritmo. Ó, o ritmo é horrível. Ó, o ritmo é horrível. Horrível, horrível. Essa escadinha é horrível. Sabe o que é horrível? Essa escadinha é super chata. Ah, por favor, vai! Vai! Caiu aqui, volta pro começo! Por favor, pai. Não cai, vai. Pela família da rua, João! Deixa eu parar de acabar o vídeo, bora! Pessoal, eu tô na Vitória Maniblock! Pessoal, depois de quase mais de uma hora, a gente tem até parado de gravar. Sara conseguiu chegar na Julia Maniblock! A Vitória Maniblock! O que que eu tenho? Porque toda vez eu tô confundindo, hein? Ah, pai, só quem fizer aqui vai ser difícil. Ai, que fofo! Essa é a mãe dela, é? É, é Ana. E esse é o pai dela. Que legal, que fofo! Essa menina tá me dando o jeito desse personagem aqui. Ai, gente, eu amo a Vitória Maniblock! Eu quero já passar a língua. Sim, pessoal, eu tenho que falar uma coisa, né? Eu morri. Pessoal, eu tô lá embaixo. Teve um vídeo que a gente viu a Vitória Maniblock! E muita gente comentou, dizendo que não era ela. Aí eu fui, na hora, a gente realmente não viu o nome da pessoa, né, Sara? Ui, Sara, cuidado. Então, realmente não era ela, pessoal. Era alguém que tava... Você não me falou! Ah, eu tô na Vitória Maniblock! Eu achava que era, pai. Eu também achava. Mas eu fui olhar o vídeo... Achava! Eu vi que não era ela. Fiquei assim, tá, mas tudo bem. Um dia a gente encontra eles, né? Tadio é meu gato! Quem será o próximo youtuber? Não sei. Youtuber? Ai, velho, tô... Será possível? Ó, pai, eu acredito que você consegue até dormir o ano depois. Pessoal, Vitória Maniblock! 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 Ela também tem uma musiquinha que chama Orelhinha de Gatinho... Cuidado, pirulito! Não, 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 não! Ei, cara, o pior de tudo é voltar pro começo. Se tivesse qualquer coisa que a pessoa pudesse morrer aqui, era bom, né? É, eu chegasse lá na Vitória Maniblock! Pelo menos eu tô lá em cima, né, pai? É. Pelo menos eu fico feliz porque você tá lá em cima. Pessoal, aqui tá tão calor, tão calor que eu tô pingando aqui. O teu, o nosso bichinho tá com calor também. A Sarah fez um favo de soltar um pum na minha cara. Gente, foi horrível. Não solte pum na cara dos outros, é horrível. Eu nem vi você! Mine, 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 minebox! Marri! Morri! Agora tá na mine, mine, minebox! Vai, pai, tenta passar aí. Uh! Morri de besteira, morri de besteira... Isso aí, Sarah! Chega a ser mais um em qual o nome desse? É... VODINOT! Chegou em mais um pirulito! Agora... Tá lá em cima, hein? É. Pessoal, eu tô lá embaixo. Não adianta. Por que você não tá conseguindo? Porque eu sou um noob! Uh! Você não é um... Uh! Olha, difícil esse, hein? Uh! Cuidado, pai! Eu não vi! Eu nem pensava que tive esse gogôs! Ô, pai, então é onde? No quinto? Não sei. Será que eu tô perto do final, pai? Não sei. Tá, deixa eu ver. Ai! Tem coisa demais ainda pra... Menina! O que é isso? Pode ter que eu não passar. Maluquinha! Gente, eu tô gravando pro meu canal. Bia Lobinha YouTube Office. Você conhece essa, pai? Não. O quê? Vamos lá, vamos, 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 vamos. Ah! Eu não quero terminar o vídeo, porque eu quero ficar lá no topo, que onde que tem toda... E dá pra não morrer, pai. Essa fase não é tão difícil. É só ter paciência, mulher. Eu bem queria estar nessa fase super fácil que eu já tinha passado. É? Então fica morrendo ali, hein? Eu não saí nem da Júlia Maniguel, pessoal. Uou! A minha cabecinha, minha cabecinha. A minha cabecinha encosta nessa coisa vermelha aí, que eu não sei. Ué, tá chegando mais um. Quem é o próximo? Eu não sei, pai. Eu sei, eu acho que eu tô um pouco perto. Ai, que emoção. Eu... Calma, deixa eu ver. Dinha e Luke... Eu acho que eu conheço esse Luke. É Luke? Que legal! Olha, o seu Luke é um... Luke, né? Luke Dinha 28. Agora... Uau! Uau, uau, uau. Aí tem que ser rápido aí, meu pai. Pessoal, estamos conhecendo todos os uzinhos do tipo... Uau! Ai, tá fera tu, hein? Só não volta pro começo. Mas tu cai aí, tu volta pro... Uau! Uau! Ai, tá difícil. Ai! Uau! Não! Não! Não, querido! Ufa! Calma. Não, é só passar uma... É, boa ideia. Você tá inteligente, hein, pai? O engraçado agora... A Sara cantando. Uau! Vou! Voar! Voar! Gente, eu tô no começo. Vocês têm noção como... É só andar. É não, né? Dará, dará, dará! Morreu. Super difícil é essa, pai. Todo mundo tá aqui comigo. E todo mundo tá morrendo. E meu pai tá onde? Lá no branco. Eu tô lá embaixo, pessoal. Eu tô rindo demais, galera. Galera, me ajudo! Ô, pai, você lembra que essa vez... Vai faltar? Ui, pai, vai, pai. Eu tô emocionada que tu tá chegando no final. Pessoal, comente aqui embaixo se você já foi... Se você já foi nesse parco, tá? A gente quer saber. É! E o resto é todo mal! Eita, pai! Ai, eu não acredito. Eita, pai! Tanto velho que tu chegando no final, pai. Só que um dia eu vou chegar, pai. Acredita em mim que eu vou chegar. Acredita em mim que eu vou chegar. Ui! Ui! Eu acredito em pirulito. E essa é minha aqui. Porque ela é um pirulitão. Victor Nuclear. Qual é o nome da outra? Mostra ela. E a Fernanda Treta. Uau! Uau, 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 uau. Mais dois youtubers. Ô, gente! Ô, 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 criador. Coloca pirulito. Pirulito não, Sarah, né? Vai que ele... Sarah dela hoje. Uau! Ah, pai! Cheguei na Vitória Money Blocks! Ah, Vitória! Sou seu fã, Vitória! Eu também sou, gente! Agora vamos para o próximo. Qual é o próximo, hein? O cocô. Pois é, pessoal. Sara estancou, né? Numa fase. Mostra aí, pai, essa fase aí que ela estancou. Ela tá aí dentro da vida. Bem pertinho de chegar no próximo youtuber. É. Porém, caramba! Não é fácil não, né? Eu gritei um grito tão alto. Alto! Mostra aí, Sarah, a fase. Vai, vai, vai. Tenta aí. Vê só, pessoal, que fase difícil. Gente, aí não vale, né? Só que menina me empurrando já era. Tá? Tem uma menina que ficava empurrando. Sim, mas ela tava tentando passar, né? Ela sabe. É, só que é normal. Não! Vai terminar o vídeo. Vai terminar o vídeo, Caio. Vamos terminar o vídeo. Então, pessoal, vocês gostaram? Então. E se vocês quiserem ver mais vídeos de parkour aqui dos youtubers, se vocês quiserem que a gente faça uma parte 2 continuando. Comente aqui embaixo, então. Dê o like! Dê o like! Dê o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Goodbye, pessoal! Vai, Sarah, vai! Se tu cair, a gente dá tchau, vai! Ai, pai, sério! Vai! Ai, caiu! Vai! Se tu cair, a gente dá tchau! 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 Tchau!